Praça das Armas aqui em Montreal, aqui a Catedral de Notre Dame, em Montreal, é essa aqui, ó. E aqui é a Praça das Armas, é uma praça muito bonita aqui no centro, edifícios maravilhosos. É o centro histórico, né? Muito legal aqui em Montreal. Isso aqui é o monumento a mais novo. Olha a Catedral aqui, ó. Em Notre Dame. Essa aqui é a Rua de Notre Dame. Tá aqui em Montreal. Muito legal o centro de Montreal. Montreal todo é uma cidade muito linda, muito legal. Eu acho aqui mais bonito do que Toronto, bem mais bonito. Bem que Toronto também é muito bonito. Vou comentar na Catedral, aqui na Basílica. Vou ter que desligar. Tem uma fila aqui tremenda pra entrar. Ó. Rua de Notre Dame, essa Rua do Santo Superspeito. A Praça das Armas aqui.